E no Parceragens de hoje, eu tenho a alegria de trazer Telo Borges. Oi, Carlinho. Tudo bom, irmão? Beleza. Prazer estar com você, hein? Auxílio do Senhor. Salmo 94. Valeu, Telo. Obrigado. Vamos nessa. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos famosos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem Tu ensinas a Tua lei. Pois o Senhor não há de regendar o Seu povo. Para os Seus filhos. Não fosse o auxílio do Senhor, eu não estaria aqui, não. Não fosse a bondade do meu Pai, e em silêncio estaria a minha voz. Não fosse o auxílio do Senhor, eu não estaria aqui, não. Não fosse a bondade do meu Pai, e em silêncio estaria a nossa voz. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos famosos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem Tu ensinas a Tua lei. Pois o Senhor não há de rejeitar o Seu povo, nem desamparar os Seus filhos. Não fosse a bondade do meu Pai, e em silêncio estaria a minha voz. Não fosse o auxílio do Senhor, eu não estaria aqui, não. Não fosse a bondade do meu Pai, e em silêncio estaria a minha voz. Não fosse o auxílio do Senhor, eu não estaria aqui, não. Não fosse a bondade do meu Pai, e em silêncio estaria a sua voz. Não fosse a bondade do meu Pai, e em silêncio estaria a sua voz. Não fosse a bondade do meu Pai, e em silêncio estaria a sua voz. Não hallucinço estaria a cabeça do meu Pai e imitamentos de Deus.